Joga de mega bait? Tá bom. Quem falou que sai com água? Não acredita, hein? É mentira. Não, o cara simplesmente falou assim, não, não vou defender não porque meu ataque vai ser muito melhor. Realmente, foi mesmo. Nunca pensei que ia ser otário, fui otário. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Pô, tu sabe o quanto é difícil economizar a LX pra você calterar desse jeito? Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato, pra te stalkear, de tanto que eu te quero, cê não vai notar, sei que é a obsessão, uh, fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato. Ai, ai, achei fácil. Tchau! Tchau.